Música Estamos começando mais um programa Momento Empresarial e tenho a satisfação de receber em nossos estúdios o Gabriel Calheiros o Gabriel que é diretor da imobiliária Ildeu Imóveis e o Gabriel trabalha só com coisa boa o nosso programa hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais descontraído porque o Gabriel trabalha com a locação de imóveis para festas, para finais de semana e hoje veio nos trazer aqui um lançamento de alguns imóveis de um loteamento na beira do Rio Grande que é o Fino como vocês vão poder ver aí nas fotos eu vou deixar com você Gabriel, você falar um pouquinho a respeito se apresentar aqui ao nosso telespectador Bom dia, meu grande amigo César e a todos os telespectadores com muita alegria que mais uma vez estamos aqui presente para oferecer mais uma oportunidade a todos vocês que acompanham esse programa todos os domingos de manhã esse loteamento é um loteamento composto de 16 lotes local privilegiado com excelente infraestrutura na margem da represa do Rio Grande com acesso independente único ou seja, cada lote tem o seu acesso exclusivo para a represa não é aquele condomínio onde a gente diz muito no popular condomínios de lote seco onde são várias casas e com único acesso para a represa não esse cada propriedade tem seu acesso à sua frente para a represa então um local até bem rictado de grande estrutura muitas construções já próximas sim, muitas construções já aos lados até são 16 lotes que estamos disponibilizando agora nesse último lançamento para venda onde temos lotes a partir de 2.300 metros todos eles com escritura que hoje é muito difícil você encontrar um loteamento hoje 100% regularizado com escritura individual que dê registro independente a maioria como é conhecida é a fração ideal e eles são registrados individualmente são registrados individualmente com fácil autorização para construção respeitando a margem de construção dos 30 metros pode construir na área total é na verdade um loteamento diferenciado porque o que nós temos visto aí é o que se tem à venda me parece que não tem toda essa documentação e o Gabriel esteve falando aqui agora há pouco antes de nós começarmos a gravar existe a possibilidade a venda é parcelada? a venda é parcelada então fala você da venda e depois nós falamos da possibilidade de financiamento hoje os interessados eles podem com a simples entrada de 13 mil reais está adquirindo um lote desse e com umas 24 parcelas de 2.210 reais então é muito fácil para quem deseja e sonha em ter seu pedacinho, seu recanto para descansar aos sinais de semana está adquirindo uma propriedade dessa e é bom a gente frisar aqui que na própria rua do loteamento ela é iluminada, né? sim, na própria rua tem toda a iluminação pública hoje os lotes são urbanos paga IPTU para o município onde eles estão localizados e conforme já voltando a reprisar com escritura pública individual cada um possui o seu documento 100% regularizado Gabriel, você estava dizendo aqui também que caso o interessado não queira comprar o lote parcelado ele pode financiá-lo nas instituições especializadas em crédito imobiliário tanto financiar o terreno quanto financiar a casa ser construída sobre ele é isso? sim tanto o financiamento total 100% do terreno como da construção então para aqueles que às vezes pensam ah, eu tenho dinheiro para comprar o terreno mas eu não vou ter dinheiro para construir então ele consegue sim levantar financiamento somente da construção ou do terreno 100% financiado pelas instituições financeiras e o que possibilita essa situação é exatamente a documentação que se tem em mãos são lotes urbanos embora sejam lá na beira da represa a localização mais ou menos você pode dizer aqui? sim eles estão localizados na represa do Itamber do Rio Grande a represa Rio Grande como todo mundo conhece até tem um apelido que o pessoal gosta muito de dizer que é o Mar de Minas Mar de Minas Mar de Minas local lindo, maravilhoso como vocês podem ver nas imagens nos terrenos com a presença exuberante de natureza animais silvestres um lugar muito bonito e com excelente acesso tanto por Cássia como por Ibiraci ambas as cidades no estado de Minas Gerais você tem quantos quilômetros? fica de Franca até lá? sim da cidade de Franca hoje até exatamente nos lotes tem um total de 75 quilômetros então praticamente assim a mesma distância das cidades vizinhas a Franca de outras represas mais próximas da cidade Gabriel, é possível que nós tenhamos alguns compradores da cidade de Ribeirão Preto hoje, pelas informações que eu tenho Ribeirão Preto as pessoas de Ribeirão Preto frequentam muito Rifaina frequentam muito Escarpas do Lago Escarpas do Lago quando foi criado inclusive era o pessoal de Belo Horizonte que maciçamente frequentava eu estive lá já faz uns dois, três anos atrás e tive a informação que a grande maioria dos proprietários hoje de Escarpas do Lago são ribeirão pretanos e eu penso que aqui mesmo nessa região onde esses lotes estão à venda eu conheço várias pessoas de Ribeirão Preto que já são proprietários aqui nessa nossa região é o turismo minha gente esse é o turismo de lazer Franca nós inclusive precisamos dar um upgrade no turismo de negócios e nós estamos aí a véspera de uma eleição e eu tenho certeza que o próximo prefeito vai ter que visualizar essa situação e incrementar o turismo de negócios na nossa cidade de Franca mas vamos continuar falando de coisa boa nesse loteamento o que mais nós temos de infraestrutura além da energia elétrica escoamento de água essas coisas tem também porque é obrigatório ter para que seja aprovado não é isso? mas a captação de água nos terrenos é via cisterna isso via cisterna o poço artesiano a maioria dos proprietários lá que já possuem construções eles colocam as bombas direto na represa para aguar a área verde está lavando algumas varandas mas a captação seria exatamente essa direto de cisternas ou poços artesianos já outro fator muito bom também que tem questão da coleta de lixo o condomínio disponibiliza ele tem caçambas de lixo onde todos os rancheiros aos finais de semana fazendo uso da sua propriedade ao término desse uso recolhe o lixo joga o lixo todo na caçamba depois os caminhões durante o decorrer da semana vem retirar o lixo trocar as caçambas e é muito importante nós alentarmos aqui o esgoto que é por intermédio de fossas sépticas que são obrigadas a serem construídos em cada lote desse nós temos um modelo que é fornecido pelo que você me disse e o comprador obrigatoriamente tem que fazer essa fossa séptica para não contaminar a represa nós temos que aproveitar e melhorar a qualidade da água dessa represa do Rio Grande usar de forma integrada com a natureza porque gente isso aí depois que polui fica muito mais difícil e quem curte lazer quem vai passear nesse tipo de lugar quem gosta de estar nesse tipo de lugar certamente tem uma visão ecológica melhor aprimorada e eu tenho certeza que o que eu tenho visto lá na região eu conheço aquilo lá Gabriel é o seguinte eu até cortei que eu tenho visto na região pelo seguinte eu conheço aquilo ali aquilo ali eram só pastos eram braquiárias fazendas de gado exatamente hoje o que a gente tem visto é que os ranchos que eram tidos como vilões hoje a herbolização nos ranchos é um negócio incrível o que mudou eu sei que você tem vários imóveis para locação de final de semana lá que nós vamos falar isso daqui a pouco num outro bloco e você pode dar esse testemunho aqui que eu venho dar eu tenho certeza que a ocupação ordenada dessas regiões trouxe um ganho à própria natureza existia uma preocupação muito grande até do Ministério Público mas o que tem se notado é uma qualidade de de vida da natureza por intermédio do plantio de árvores melhorou muito aquela região toda ali nessas beiras de lago mas o Gabriel nós temos você naturalmente nós vamos falar de outros você veio especificamente hoje para falar sobre 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 esse lançamento para as pessoas que se interessam onde que como que vai como que vocês vão fazer para vender qual é a logística logística é bem fácil simples o César todos os interessados podem estar entrando em contato com o imobiliário do imóveis através dos telefones 16 do DDD 3723-5899 ou o celular 9196-8209 vamos disponibilizar todo o material fotográfico filmagens muita foto aérea coisa linda coisa linda lugar muito bonito e a imobiliária partindo daquele conceito como disse anteriormente numa participação anterior neste programa nós não vendemos um lote sequer sem a pessoa ir no local e conhecer então nós vamos disponibilizar para todos os interessados estarem indo no local conhecer a área é melhor visitar pisar na terra pisar dentro da represa ver a questão de logística localização porque como são 16 lotes então vai ser uma venda rápida sim vai ser uma venda rápida e tem várias metragens tem lote com 30 metros de frente para a represa tem lote com 35 com 40 então ele vai poder escolher falar não realmente esse aqui eu prefiro por isso por esse fator por aquele nós estivemos conversando antes da gravação e o mínimo permitido são 20 metros de tanto na frente da represa quanto na rua de acesso mas a prefeitura de Ibiraci tomou todos os cuidados em documentar atendendo as exigências do parcelamento de solo por isso 20 metros na rua e 20 metros mínimo frente de represa Gabriel mas você tem mais algum outro imóvel que você queira enfatizar aqui no nosso programa porque a imobiliária graças a Deus vem crescendo muito né até queria deixar disponibilizado até para todos os interessados nessa área só um lote novamente volto a frisar a partir de 66 mil reais onde você pode adquirir com uma simples entrada de 13 mil reais e mais 24 parcelas de 2.210 reais e temos lote até 120 mil reais que são os lotes mais caros então tem para todo o bolso todo o gosto toda a condição financeira toda essa questão que nós estamos passando do parcelamento também pode ser renegociado estamos abertos para escutar propostas e trabalhar para o nosso cliente da melhor forma possível é e enfatizando existe ainda a possibilidade caso a pessoa não queira esse prazo queira comprar à vista e financiar pelo banco também não tem problema nenhum é isso? isso até no caso do pagamento à vista também podemos sentar e vamos com certeza oferecer um belo desconto para aqueles que já querem disponibilizar o pagamento à vista e está bem fácil porque efetou o pagamento já vai receber a escritura de imediato no nome dele com registro público totalmente ilegalizado o que hoje eu digo na condição de 13 anos trabalhando nesse mercado você pode dizer que condomínio igual este são poucos você conta no dedo os que existem que a maioria como no velho ditado popular pessoal comenta é tudo contrato de gaveta é contratinho que você passa o instrumento particular de compromisso de compra e venda guarda e ele não tem validade nenhuma judicial e até perante as instituições financeiras nesse caso não é escritura pública definitiva nós estamos falando aqui de uma mercadoria diferenciada pelo que eu posso perceber aqui Gabriel mas é o seguinte nós aqui estamos chegando no finalzinho desse nosso tempo você não quer falar sobre alguns outros imóveis que você tem disponibilizados? hoje o Deu Imóveis conforme você sabe disponibiliza variedades de imóveis para locação para temporada chacras ranchos casas na praia então eu vou deixar imagens de um belíssimo rancho vizinho deste loteamento até para vocês perceberem que realmente a região é uma região com poder aquisitivo alto são ranchos maravilhosos esse rancho que vocês podem ver as imagens é um rancho que está disponibilizado para aluguel para temporada ele possui quatro suítes acomodação para 20 pessoas sala de TV cozinha toda montada rancho todo avarandado piscina adulta infantil campo de futebol quadra de vôlei tem o pesqueiro o pir o ancorador para encostar as embarcações prainha mesa de bilhar e área de churrasco separada da casa se você conhece a região você sabe o tanto é bom e sabe o quanto vale a pena voltar se você não conhece eu digo que vale muito a pena correr e conhecer porque a região realmente é muito bonita é muito até a próxima